Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã de segunda-feira, já está no ar. E na madrugada desse domingo, um homem foi morto na frente dos filhos no Santo Eteuvi, na zona norte de Manaus. Bruno Fonseca traz as informações. É isso mesmo, Gabriel Pereira, de 28 anos, foi morto a facadas, tijoladas e golpes de chave de fenda na madrugada deste domingo, na sua casa, na zona norte de Manaus, no Santo Eteuvi. Segundo a esposa, ele foi morto na frente dos seus próprios filhos. Ela suspeita que o mandante do crime seja um homem conhecido como Cabeça. Eles tinham se desentendido há semanas atrás. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Também na madrugada de domingo, uma mulher foi morta a facadas no Zumbi, zona leste da cidade. O marido da vítima é o principal suspeito. Mustara Cruz de Amaral, de 30 anos, foi morta com sete facadas na madrugada de domingo, no Zumbi, na zona leste. Segundo a polícia civil, o autor do crime foi o marido dela. De acordo com a família da vítima, ele era muito ciumento e desconfiava que Mustara o traía com alguém do trabalho. A vítima era caixa de um supermercado. E ela nunca tinha homem nenhum, porque eu sei da vida da minha filha. Porque todas as coisas ela me contava. Era isso. Ele tinha muito ciúme dela. E ela nem tinha dele. E ele não trabalhava, ela comprava roupa, ela comprava sapato, ela comprava tudo, tudo, tudo. Demais. Diz que quando ele chegou aqui, já foi encontrando ela com as duas facas. Com as duas facas e furos. Olha aí o sangue. Olha o sangue aí, é de onde está. Foi aqui na rua Creuza Coelho, no Zumbi 2, zona leste de Manaus, que tudo aconteceu. As marcas do crime ainda estão no chão. O motivo? Ciúmes. Os familiares do suspeito disseram que a rota dela tinha passado. E ela estava com outra pessoa, traindo o marido. Ela chegava às duas e meia da manhã e ela não chegou, nesse horário. A rota dela passou e ela não ficou. Eu não sei quem foi que falou pra ele que ela estava lá em cima. O suspeito ainda está foragido. E o caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Pescadores encontraram o corpo de um homem em uma mata na zona leste de Manaus. A vítima levou três tiros. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de domingo na colônia do Aleixo, zona leste de Manaus. Quatro pessoas estavam pescando em um lago aqui próximo da mata do Sese. Quando ouviram os disparos, encontraram um corpo e acionaram a polícia. Os pescadores ainda ouviram algumas vozes, supostamente dos assassinos. Não fazia isso não. Em seguida, três tiros nele. Foram três tiros nele? Foram três tiros nele. O primeiro é um tiro, aí em segundo é o segundo e depois dois minutos e o terceiro. Segundo a perícia criminal, foram três tiros. Um nas costelas, outro na cravícula e o terceiro na cabeça. Para a polícia, o crime pode ser um acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E olha, com a proximidade do Dia dos Pais, os lojistas estão otimistas em relação às vendas. Esta loja especializada em sapatos está em liquidação. Com a chegada do Dia dos Pais e para atrair ainda mais os clientes, lançou kits de apenas R$ 59,00. A nossa expectativa é essa, porque como você está vendo, a loja está super lotada, coisa que não estava acontecendo. E esses dias aqui, ontem que nós começamos a promoção, realmente o nosso movimento já começou a crescer 50%. E com os preços mais acessíveis, deu até para comprar dois pares de tênis. A gente vai pelo preço, a gente procura qualidade, preço, e a gente viu aqui que as coisas estão realmente mais em conta que até uns meses atrás. Aí como está bem mais barato, a gente aproveitou para comprar mais um outro pai, outro filho, que quer comprar só um, como compramos dois. A antecipação de 30% do 13º salário para os servidores públicos movimentou o comércio aqui no centro da capital, para a alegria dos vendedores que há tempos não viam tanta gente comprando assim. Hoje está corrido e muito mesmo, a gente tem que aproveitar porque depende de comissão, quanto mais a gente vende, mais a gente ganha. Graças a Deus está bom. Já nesta outra loja, o clima era olímpico. Na entrada, atletas colombianos de freestyle chamavam a atenção do público. A aposta são nos acessórios como apitos, perucas e balões verde e amarelo para a torcida dos jogos. Os preços estão a partir de R$ 2,00. O que nós do varejo, nós do comércio, nos preparamos é oferecer o máximo de opções possíveis de preço, para que tanto os filhos, quanto os pais, quanto as mães, quem quiser comprar tudo, vai poder comprar. A expectativa é de que os turistas também ajudem a movimentar o comércio. Afinal, pelo menos 120 mil devem chegar para acompanhar os jogos. E os donos de flutuantes da cidade também esperam o aumento de frequentadores com a vinda dos turistas que chegam para os Jogos Olímpicos. Neste flutuante na zona oeste da cidade, foi preciso aumentar o quadro de funcionários em 30% para atender o período das férias e dos Jogos Olímpicos. A gente, na verdade, se preparou para essa questão do julho, que é o principal mês para a gente durante o ano. E como tem os eventos Olímpicos em Manaus, a gente vai manter esse acréscimo no quadro, essa preparação que você se referiu, também para o mês de agosto, que é onde acontece os Jogos. Este turista do Peru estava encantado com o local. É um paraíso de Manaus, paraíso de Brasil. Adoro ficar aqui, tomar banho, é uma maravilha. Pela primeira vez com a família em um flutuante, Raimar aprovou o passeio. Eu decidi me vir aqui, pois é um ambiente familiar, som agradável, natureza, muito bom mesmo. Já neste outro, 70% do público é de fora do estado. E a expectativa é de que com a chegada de turistas, este número dobre. E agora com a chegada das Olimpíadas, estamos esperançosos que realmente mais pessoas venham conhecer a Amazônia. Isso aqui é um pedacinho da Amazônia dentro de Manaus. Além do contato com a natureza, os flutuantes também atraem o público por causa dos esportes e da culinária regional. O dia estava ensolarado, a gente decidiu comer um peixe aqui, refrescar um pouco na água do rio. Com a chegada de turistas na cidade, o número de visitantes nos flutuantes deve aumentar em até 50%. E as seleções estrangeiras já estão em Manaus para o torneio olímpico de futebol. Colômbia e Suécia treinaram ontem. Seu Luiz Fernando e a família ficaram de plantão em frente à colina. O colombiano que mora em Manaus há 15 anos veio tentar assistir ao treino da seleção do país dele. Só viu a Colômbia jogar pela televisão. Aí não dava para perder essa oportunidade, né? Não tive a oportunidade e eu quero assistir. Já tivemos a oportunidade na quinta-feira de assistir a Colômbia e a Suécia. A filha nasceu na Colômbia e o filho mais novo aqui no Brasil. Você gosta de futebol ou está só por causa da influência do pai? Eu gosto. Eu vi só por causa do meu pai. É, mas ele bem que pediu para o pai fazer um esforcinho e ajudá-lo para tentar ver o que acontecia lá dentro. Quem foi ao estádio da colina não viu muita coisa. O treino foi fechado para a torcida e durou 40 minutos. O técnico Carlos Restrepo está cheio de mistérios e ainda há dúvidas sobre quem vai ser titular no meio campo. A Colômbia busca o ouro olímpico inédito no futebol. A Suécia deixou o hotel para também treinar nesse domingo. Foi no Carlos Amit no Coroado. Segurança reforçada na frente. Mas os suecos não atraíram muita gente não. O treino também foi fechado, dividido em três fases e durou duas horas. Os suecos ignoraram o calor de 30 graus às 7 horas da noite. E olha que pela manhã eles fizeram até passeio, como mostra esse vídeo feito pelo zagueiro Poponat, parte da delegação andando de bicicleta no entorno do hotel onde eles estão hospedados. E são justamente as Colômbia e Suécia que abrem o torneio olímpico de futebol aqui na capital na quinta-feira, dia 4. No mesmo dia jogam Nigéria e Japão. As seleções voltam a campo no dia 7 e as seleções femininas jogam no dia 9. Todas as seleções estão hospedadas nesse hotel na Ponta Negra. Foi transformado em Vila Olímpica. A segurança é feita pelas Forças Armadas. Quem entra é revistado. Ontem à noite ainda foi possível ver alguns jogadores do Japão em um passeio. A seleção japonesa não treinou nesse domingo porque ainda se recupera da derrota para o Brasil no sábado em um jogo teste. Já a Nigéria chega na terça-feira. São 10 horas e 7 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50.